Ainda com ela aqui no estúdio, ela vai falar um pouco a respeito da campanha para deputado estadual. Kátia, fala um pouquinho a respeito, foi quantos meses trabalhando aí para a sua campanha? Eu queria também agradecer sempre, todas as vezes que vou no meio de imprensa, aproveitar que não tive essa oportunidade ainda com você, de agradecer a população de Jacobina. Jacobina, que eu falo, é município total. Agradecer o reconhecimento, eu fiz uma campanha como sempre, é uma campanha, minha campanha, uma campanha corpo a corpo, levando as pessoas às opiniões, ouvindo das pessoas também as opiniões deles, mas também, principalmente, fazendo uma política do bem. Então, acho que essa votação, como eu não tive fundo, o fundo partidário foi muito pouco, dentre os candidatos que nós mais conhecemos, foi muito pouco, então o meu fundo partidário foi pouco. Então, foi uma campanha bonita, foi uma campanha de amigos, foi uma campanha de pessoas que acreditam no trabalho dessa pessoa aqui. E me sinto satisfeito, porque em comparação com o recurso que os outros candidatos da Jacobina tiveram, eu tive um resultado gigante, sem máquina na mão, sem apoio da Prefeitura, sem apoio de vereadores, então foi muito... Agora, eu pensei, claro, e quem está ouvindo nesse momento, que você ia ter o apoio do vereador Tiaguinho, lá de Catico do Moura. Você foi um dos que ajudou ele na campanha dele, o que ele é hoje na Câmara de Vereadores, teve mais de mil votos. E o que foi que Tiaguinho não te apoiou aí na tua campanha? Olha, ouvintes e Haroldo, infelizmente a política tem essas surpresas, a política, eu sempre digo que o meio e o poder, ele testa as pessoas, então quando a gente entra na política, a gente é muito testado, eu passei muito, eu continuo na política, mas passo por testes. Meu pai sempre diz assim, meus pais me ensinaram que tinha que fazer a política do bem, a política que honra, a política de coragem, de fé, de respeitar o próximo. Eu faço uma política muito com respeito às pessoas. E para mim, essa questão do apoio que eu não tive do vereador, todos sabem, né? Realmente, nós tivemos um grupo, que foi um grupo desde 2018, nós criamos um grupo na Caatinga, acho que talvez eu seja a política que mais vai na Caatinga do Moura, que mais vai no Paraíso, que mais vai no Junco, que mais vai, que vive em Jacobina, nas ruas de Jacobina sempre, na Feira Livre. Então, assim, eu sou a pessoa política mais popular de Jacobina, não tenho medo em enfrentar a política, então houve, não houve, houve ingratidão, não houve ingratidão do prefeito, houve ingratidão do vereador. Eu acho que são os poderes, quando chegam para a cabeça das pessoas, é o grande teste que a gente tem, é sempre na vida, é se você tem fé em Deus, você supera todos os obstáculos. Esse é o maior teste que a gente tem, e também a questão do poder. O poder é muito testado pelas pessoas, né? O poder, ele consegue criar espaços e entrar na vida das pessoas, e as pessoas esquecem os maiores valores humanos. Para mim, sempre os maiores valores humanos é você ter gentileza com as pessoas, é você ser grato, Arudo, às pessoas. Então, na política é ingratidão, acho que é a pior coisa. Então, eu fico aqui, passo por muitas, eu já estive com apoio de muitas pessoas politicamente, mas nunca fui ingrato com ninguém. Então, a gente precisa aprender a ser grato, porque o poder passa, o poder financeiro, o poder de espaço de poder. Então, assim, a gente vai aprendendo e não tem jeito. Quando você, na sua casa, quando você casa com alguém, é igual a política, né? Você, igual a política, meu pai sempre dizia também, que é igual a loteria, né? Você joga, joga e não sabe se vai acertar. O Jacobinense, ele sempre clamava, assim, por um filho da terra, representando como deputado estadual. E, na hora, faltou esse verdadeiro apoio dos eleitores. Mas nós sabemos que existem também lideranças, né? Numa comunidade igual a Las Batatas, Catingo do Moura, qual eles trabalham, que poderia dizer, vamos trabalhar, vamos eleger uma candidata da terra. Que aí, você é uma pessoa que está sempre por aqui. Claro, e as pessoas, ela ia precisar, assim, de um apoio de um deputado ou de uma deputada. Não precisa ir lá em Salvador, ir atrás dele, porque ninguém sabe. Desses que foram eleitos aqui, em Jacobinense, onde fora, na verdade, ninguém sabe onde é a residência onde ele mora. E você é uma Jacobinense, filha da terra, caita da saúde, e, realmente, faltou esse apoio, né? Que daria muito bem para te eleger, não daria na Alcate. Eu queria aqui até parabenizar, que eu acho que quem mais também ajudou nesse sentimento de pertencimento foram vocês. Vocês, todas as emissoras, né? De Jacobina, os jornalistas, vocês fortaleceram muito essa questão do pertencimento de nossa cidade. Por que não, Jacobina, não tem um representante? Tinha vários nomes. Então, há muitos anos, há quase 20 anos, Jacobina é uma cidade pujante, é uma cidade de uma economia vasta, mas é uma cidade politicamente fraca. Mas eu digo, Haroldo, que a culpa não são das pessoas. A culpa é a influência que as lideranças políticas de Jacobina exercem sobre as pessoas. As pessoas, eles oferecem cargos, eles ameaçam tirar cargos das pessoas, eles ameaçam da assistência de um carro, de uma ambulância. E é feita essa política, a velha política do coronelanismo ainda impera, na esquerda, na direita, onde quer que vá. Então, eu acho que o maior problema foi esse. As lideranças de Jacobina se dividiram, os vereadores se dividiram. Então, assim, agora você pergunta, depois que passa a política, quem você mais viu nessa cidade, não é? É verdade. Somos nós, não é? Todo mundo sabe onde é meu endereço, onde é minha casa. Minha mãe pergunta, Cátia, todo dia tem gente aqui na porta, quando eu acordo, já tem gente lá, não é? São pessoas cheias de problemas, são pessoas que querem um apoio, que querem uma escuta. E eu vou dizer que eu vou tentar sempre, viu, Haroldo? Eu não devo politicamente nada a ninguém, não é? Eu sou uma pessoa livre, livre de andar nessa cidade, não é? Eu tenho uma amizade muito grande, eu tenho o carinho das pessoas, eu tenho amigos nessa cidade. Esses amigos acreditam no potencial. Eu fui uma pessoa candidata que trouxe pra... Agora mesmo, foram dez poços artesianos que eu perfurei, dentro de Jacobina, no Laje do Batata, não é? Continuo ainda dando esse apoio à Laje da Batata. Na Caatinga do Muro, foi no equipamento, os tratores, não é? Itaitu, agora uma grande obra, não é? Fruto da luta dessa política. Eu sempre dou a troca pra população em serviço, não peço dinheiro ao político, não é? Eu disse até em outro jornal, a diferença é que eu não vendo meu voto, não é? Então eu sou um exemplo com as pessoas. Mas existem pessoas que vendem suas lideranças. Então agora em Itaitu a gente tá tendo uma obra do governo do Estado de 475 mil. A urbanização turística. Tem um recurso também na Prefeitura da emenda. Tem um ano que tem um recurso de uma emenda pra fazer a praça de Itaitu. Isso às vezes me possibilita até de pedir a deputados mais dinheiro pra Jacobina. Porque o deputado pode virar pra cá e te dizer assim, poxa, tem dinheiro parado, tem um ano. Então a gente precisa que cobrem, né? Que os vereadores também cobrem. Que os representantes dessas localidades... Mas eu lhe digo uma coisa, eu fico muito feliz quando eu vejo que o que eu faço na política é buscar projetos, é andar em Salvador, em todas as secretarias, é na CAR, é na SEME, é na governadoria, atrás de coisas pra Jacobina. Pra encerrar, você pretende sair como candidata à prefeita de Jacobina nas próximas? Com certeza, meu nome sempre será colocado à disposição, né? Eu sou eleitora de Jacobina, a vida toda votei em Jacobina. Meu primeiro título de eleitor foi de Jacobina. Resido em Jacobina, sou uma pessoa que conheço, tenho muito legado, serviço prestado por Jacobina, principalmente na saúde e na questão também da agricultura. E sempre tive, nunca me furtei a estar perto das pessoas. Os problemas de Jacobina eu sempre enfrento. Então quero aqui também dizer, Arudo, que meu nome sempre vai continuar. As pessoas não me apoiaram, né? Eu espero que voltem, que venham me apoiar com a prefeita de Jacobina, porque eu também posso ser o que Jacobina está precisando. Ok, muito obrigado. Dias felizes pra Jacobina. Ok, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada.